E aí galera, boa tarde, estou passando aqui nos Campos Gerais de Ponta Grossa, estado do Paraná Essa região aqui é muito bonita mesmo, eu amo A cor do sol aqui então é espetacular A estrada está boa, pedrageada, pertinho de Curitiba aqui, já truncado em casa Uns 70 quilômetros de Curitiba, aqui onde eu estou Hoje é dia 30 30 de setembro de 2015, são 17 horas e 20 minutos Daqui a pouquinho estamos ali para a estimulação Luís do Pururã Aqui é um trânsito muito grande, bitrem, triminhão A maioria tudo vai para o porto do Paranaguá Na boa parte, bastante coisa safra do norte do Paraná que ela é esquada para essa rodovia Aqui, da rodovia do café Antigamente todo o café produzido em Londrina, norte do Paraná, todinho Que vinha para exportação, passava por essa rodovia Não bem exatamente nessa, que tinha a PR-090 Depois foi construída essa aqui e ficou com o título de rodovia do café Toda safra é escoada por aqui É uma parte alta né, chamada de Campos Gerais Em torno ele, é muito, como dizem, é... Criação de gados, as pederadas, todinho Tem por aqui, é pedagiada A pista boa Vai para o norte do Paraná, ali no Morão, Cascapel Então, tem que ter parte do norte do Paraná, passa por aqui Os caras são olhando pelo Pelinho Escutaram o barulhinho aí, das pedrinhas Muita criação de gado para cá Eu acho uma região bonita assim, com pastagem Gado Não, vim de tarde Beleza galera, vou deixar para vocês aí um abraço aí Ótima quarta-feira, tudo de bom Amanhã eu vou dar uma folgada Segunda-feira estou de férias Vai ficar chique, bacanizado A fériazinha agora vai vir Vou pegar a férias agora, que não afeta tanto aqui Daí vem o décimo terceiro Dá uma quebrada aí, ó Uma ajudada aí, alivia um pouco A situação Está molhado, choveu bastante aqui Os caras fazem o pedágio, daí eles querem economizar com o funcionário Eles deixam uma cancelinha aberta Duas Aí forma fila ali, ó Os caras estão bravos ali Deu esse jeito Querem arrecadar menos Querem arrecadar mais e gastar menos Beleza galera, um abraço aí, tudo de bom Está garoando aí, ó Vocês estão vendo aí que dá uma embaçada aí De limpar o para-brisa E agora ficou chique para quem lhe dá Valeu galera, um abraço, tudo de bom